Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero nesse exato momento agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, por esse momento, esse momento que o Pai reservou para estarmos aqui juntos, para refletirmos, orarmos e ouvir o que Ele quer falar conosco. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, como eu anunciei hoje mais cedo que estaríamos aqui em um momento de reflexão e oração, eu quero agradecer a você que está aqui juntamente comigo, eu quero convidar a você abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, porque eu tenho a plena certeza, o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar contigo. O Senhor colocou no meu coração falar a respeito de traumas e como superá-los, mas antes de falar sobre isso, eu quero ler um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 28, está escrito assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O nosso Deus, o nosso Deus, ele é tão poderoso, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que ele trabalha no meio de tudo, no meio de tudo, para o nosso próprio bem. Olha o tamanho do amor desse Deus, não importa o que você está passando, que você está vivendo, há um Deus no céu, que está trabalhando no meio de tudo isso, para o seu próprio bem. No decorrer da vida, nós iremos passar por diversos obstáculos. Nesta terra existe a influência do mal e a influência do bem. E nós, seres humanos, somos pessoas que somos habitáveis. Existem pessoas que nela habita a influência do bem. E já existem outras pessoas que nelas habita a influência do mal. E enquanto vivemos nesta terra, nós iremos enfrentar, e temos que enfrentar de cabeça erguida, pessoas que, infelizmente, se deixaram ser influenciadas, Pessoas que pelo mal. Pessoas que são ingratas, pessoas injustas, pessoas desonestas, pessoas que vão trair, pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas agressivas. vamos ter que conviver com isso e nós devemos estar de cabeça erguida estruturados para podermos enfrentar tudo isso da forma correta de cabeça erguida e existem pessoas nesse momento que acabou convivendo com isso, acabou convivendo com a traição de alguém e isso causou sabe feridas na alma traumas feridas essas que ainda não foram curadas existem pessoas nesse momento que passou por traumas na infância por uma violência sexual pessoas que foram violentadas psicologicamente agredidas mulheres crianças e carregam em si marcas carregam em si feridas e por isso eu estou aqui nesse exato momento eu quero falar sobre isso e no fim dessa transmissão eu quero orar por você então se você conhece alguém que carrega algum trauma que carrega alguma dor na alma aqui embaixo tem um símbolo de um avião de papel é só você clicar e enviar essa transmissão para essa pessoa nesse momento porque eu tenho a plena certeza que nesta madrugada o Senhor vai curar feridas de alguém você será uma outra pessoa depois desta transmissão no nome de Jesus de Nazaré Deus vai cicatrizar essas feridas vai levantar você de novo vai reconstruir os seus sentimentos no nome do Senhor Jesus eu creio nisso e vou estar orando neste aspecto mas me escute aqui você lembra de José? lembra de José? José foi traído pelos seus próprios irmãos José foi vendido pelos seus próprios irmãos José poderia ser um moço revoltado José poderia ser um moço depressivo traumatizado mas só que eu vejo em José um homem fortíssimo um homem que literalmente colocou a sua confiança em Deus um homem que levantou a sua cabeça no meio de tudo o que aconteceu e que estava acontecendo na vida dele ele levantou a sua cabeça ele sabia que havia um Deus no céu que estava trabalhando no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo para o próprio bem dele José encarou da forma correta a situação que ele estava vivendo naquele momento e isso é muito importante porque depende da forma que você encara as situações que acontecem vai depender da forma que você vai encarar se você vai seguir sua vida se você vai conseguir superar se você vai conseguir continuar vivendo andando caminhando em direção aos propósitos e os projetos de Deus não é porque aconteceu isso na sua vida que a sua vida acabou e ficar revivendo o passado não vai te ajudar em nada ficar olhando para o passado não vai te ajudar em nada é porque ele me traiu aí fica revivendo o passado e vem a mágoa o rancor a tristeza não é porque aconteceu isso ei é lamentável é muito triste mas só que aconteceu e nesta vida tudo aquilo que a gente planta a gente colhe tudo aquilo que a gente planta a gente vai colher depois foi lamentável que aconteceu mas você ficar revivendo o seu passado não vai te ajudar você tentar ficar aí querendo entender o porquê não vai te ajudar eu falei no início do vídeo que nesta terra existe a influência do bem a influência do mal o motivo de ter acontecido isso é porque aquela pessoa se deixou ser influenciada pelo mal e lamentavelmente infelizmente essa pessoa ela se deixou ser influenciada pelo mal e essa pessoa ela vai colher o que ela plantou agora você estamos aqui para falar de você agora levante a sua cabeça olhe para o Senhor Jesus olhe para Deus mas você pode me dizer mas Deus não tem o poder de impedir por que Deus não impediu por que Deus não colocou a mão ei Deus é o Deus todo poderoso mas Deus respeita o livre arbítrio do homem Deus está trabalhando no meio de tudo para o próprio bem daqueles que o amam daqueles que procuram abrigo debaixo das suas asas para aqueles que se disponibilizam a estar na sua presença a buscá-lo a buscar a face dele a estar na presença dele ele trabalha no meio de tudo de tudo ei está na hora de você deixar o seu passado o que aconteceu não fique aí revivendo nos seus pensamentos sua vida não acabou sim eu sei existem acontecimentos que acontecem que nos deixam cicatrizes o resto da nossa vida mas saiba que há um Deus no céu que está pronto para te ajudar nisso olhe com um olhar positivo poderia ter sido o pior poderia ter sido o pior na vida de José poderia ter sido o pior na vida de Mephibosete quando a babá de Mephibosete ficou sabendo que o avô de Mephibosete e o pai de Mephibosete haviam sido mortos na batalha ela saiu correndo e por causa de uma atitude desesperada de alguém uma outra pessoa acabou caindo quebrou as pernas foi morar em Lodebar de favor na casa de alguém e essa pessoa carregou para o resto da vida cicatrizes por causa de atitude de uma outra pessoa não foi culpa de Mephibosete a babá que cuidava dele saiu correndo com ele no braço e essa atitude desesperada de sair correndo fez com que ela tropeçasse e caísse e Mephibosete ficou aleijado para o resto da vida Mephibosete onde estava estava no chão mas Davi tem uma atitude de graça de misericórdia Davi olha para Mephibosete e diz olha Mephibosete a partir de hoje tu vai comer todos os dias comigo na mesa e você será chamado como um dos filhos do rei em outras palavras independente de tudo que você passou a sua história continua a sua história não termina aí você pode carregar essa cicatriz para o resto da sua vida mas está na posição que você está você não vai ficar você ficar aí com esse autoestima para baixo nessa fase nessa posição Deus não te quer desta maneira Deus quer fazer os projetos dele se realizar na sua vida levante a sua cabeça Deus tem vida para você essa cicatriz ela pode até te acompanhar pelo resto da sua vida mas essa dor o Senhor vai curar é tempo de liberar perdão é tempo de liberar perdão porque quem vai ganhar com isso é você e se você não consegue liberar o perdão e se você não dá abertura se você não busca isso o maior prejudicado é você também e Deus não quer ver você se dilacerando se afundando Deus 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 também não teve prazer no dia que aconteceu aquele acontecimento mas Deus quer mudar essa situação Deus quer mudar essa história Deus quer mudar sua vida Deus quer curar essas feridas Deus quer colocar balsam aleluia oh glória oh aleluia e fazer com que você venha viver cada projeto cada linha que ele escreveu pra sua história o nosso irmão apóstolo Paulo ele escreveu aos nossos irmãos em Filipe no livro de Filipenses capítulo 4 verso 8 finalmente irmãos tudo tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Filipos ele está dizendo para os irmãos pensarem em tudo aquilo que é bom agradável amável louvável de boa fama a partir de hoje começa a pensar só naquilo que é bom naquilo que é agradável naquilo que é de boa fama naquilo que é digno de louvor alimente a sua mente com esses pensamentos com essas coisas e saiba que tudo isso que aconteceu na sua vida até o dia de hoje a traição a ingratidão a injustiça a humilhação a desonestidade a agressão foi lamentável mas tudo isso o nosso Deus como escrito está em Romanos ele vai fazer tudo isso contribuir contribuir aleluia para o seu bem talvez você possa achar que de tudo isso que aconteceu na sua vida possa não sair nada de bom você pode até mesmo me perguntar mas como vai sair algo de bom no meio de uma agressão como vai sair algo de bom no meio de tudo isso que eu passei essa violência dessa humilhação dessa injustiça dessa ingratidão dessa traição como vai sair algo de bom eu não sei o que vai sair mas o eterno que está em cima vai fazer tudo isso contribuir para o seu próprio bem Deus vai te levantar como soldado valente na terra Deus vai lhe fazer forte porque você passou por tudo isso e você está aí de pé de cabeça erguida oh glória aleluia então nesse momento eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração eu quero orar por você eu quero invocar o bálsamo do consolo eu quero invocar nesse exato momento ao Deus que cura feridas ao Deus que transforma se você ainda não compartilhou aproveita esse tempo e clica aqui nesse aviãozinho que está aqui na tela da sua transmissão do seu celular envia para os seus amigos aí no instagram tá bom eu quero orar junto com você nesse momento coloca a mão sobre o teu coração querido Deus e eterno Pai nesse momento Senhor eu quero pedir que o Senhor possas estender a tuas mãos sobre a vida dessas pessoas tu és o Deus meu Pai querido que está no controle de tudo venha nesse momento meu Pai estender a tuas mãos sobre a tua filha sobre o teu filho sobre esse jovem sobre essa moça eu não sei meu Pai o que ela passou o que ele passou eu não sei meu Pai mas tu conheces tu sabes estende a tuas mãos nesta madrugada Pai e venha trazer sem o consolo venha trazer paz venha trazer alegria venha trazer meu Pai querido superação que essa pessoa possa superar meu Pai os traumas da vida mexe meu Pai no psicológico dessa pessoa venha dar meu Pai força venha dar meu Pai ânimo venha dar meu Pai nesse momento Senhor consolo para esta vida traz agora cura Pazinho para este coração ferido traz nesse exato momento meu Pai cura para esta alma ferida venha meu Pai restaurar os sentimentos venha restaurar meu Pai querido neste momento no nome do teu filho amado Jesus Cristo esta vida para a glória do teu nome e que essa pessoa possa ser um soldado valente nesta terra ah Pai eterno da eternidade tu és tremendo no céu tu és tremendo na terra tu és o Deus poderoso em cima tu és Deus poderoso aqui embaixo tu és Deus do comando aí em cima tu és o Deus do comando aqui embaixo sim Deus abrace meu Pai essa pessoa como abraço literalmente de Pai eu te peço neste momento Pai que essa pessoa consiga liberar o perdão que essa pessoa consiga meu Pai querido liberar o passado e deixar o passado lá atrás que essa pessoa possa estar com a cabeça erguida e estar indo em direção aos teus projetos teus planos de cabeça erguida Deus neste momento Senhor que desça do céu meu Pai força divina em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém e amém glória a Deus que Deus continue abençoando sua vida que Deus abençoe poderosamente eu vou ficando por aqui e até amanhã meia noite se Deus quiser aqui no nosso Instagram novamente todos os dias estaremos entrando aqui ao vivo com um tema e sempre com uma palavra de reflexão uma palavra de consolo uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus e sempre no final estaremos orando eu creio Deus vai restaurar muitas vidas e o nome do Sengon vai ser glorificado Deus tem um grande projeto na sua vida nunca se esqueça disso o Deus que está em cima ele está trabalhando para o seu próprio bem no meio de todas as coisas que acontecem Deus abençoe fica na paz